Oi gente, olha eu aqui, tá me vendo aqui ó, euzinho aqui ó, olha a cara feia aqui, olha eu aqui ó, Oi gente, beleza? Então gente, vocês notaram que o alcance de todas as plataformas, de todas as redes sociais, o alcance de todas elas caíram bem perto de zero? Antes você postava alguma coisinha no Face, no mínimo 20, 30, 40, visu, curtidas, você tinha lá, agora você pode virar, plantar bananeira, tacar fogo no mundo que não acontece nada, não dá nada. Lá no tal do YouTube, zerou também, tem canais grandes, canais gigantes chorando a falta de visualização, chorando a falta de inscritos, enfim, todas as plataformas estão sofrendo, estão sofrendo demais, porque a audiência caiu, não é que caiu, a audiência tá pulverizada, pulverizada assim ó, picadinho. Mas por que que isso aconteceu? Cinco anos atrás, nós tinha três pessoas postando conteúdo na internet, três pessoas e umas dez para assistir, para curtir, para comentar. A coisa inverteu. Agora nós temos dez pessoas postando todos cinco segundos, cada cinco segundos, dez pessoas postando coisa na internet. Uma montoeira de gente postando e tem um ou dois para assistir. Outra coisa, os podcasts, se a pessoa gostar do assunto, ele fica duas, três horas pendurado num podcastzinho, olhando um podcastzinho lá e não curte mais nada, não vê mais nada. Então, todo esse público aí agora tá pulverizado assim, ou tá concentrado somente nos podcasts e daí não vê mais nada das outras publicações. Com isso, o alcance de todo mundo na internet foi a zero. Hoje, quando você vê alguém falar que tem bilhões de acesso, bilhões de comunicações, de não sei o que, de acesso e curtidas e tal e seguidores, tudo comprado, tudo mentira. Hoje, se você quiser aparecer nas redes sociais, quiser bombar, bombar bonito assim, você tem de comprar, tem que pagar. Se não pagar, não aparece. Tá tudo desse jeito assim agora, tá? Não tem mais. Ou você cria um conteúdo bombástico, memofodástico, explosástico, fantástico, extraordinário, galáctico, intergaláctico, você cria um conteúdo desse tipo, ou você vai sumir, não vai aparecer em lugar nenhum. O outro caminho, vai comprar visualização, comprar inscritos, se quiser aparecer, você vai ter que comprar audiência. Redes sociais, que já foi muito bom pra todo mundo agora, acabou. Não dá mais nada não, viu? Pode pegar inchadinha, ir pra roça, pode plantar uns tomatinhos, plantar pepino, batatinha, ou você cria um conteúdo pesado, mas um conteúdo bom. E isso é quase impossível, criar um conteúdo bom, né? Por quê? Porque não tem mais audiência, não tem público. O público tá pulverizado com tudo que surgiu de plataforma nos últimos cinco anos. Era o mesmo público, e agora tá dividido por milhares de ideias, de sugestões. Tem sugestão de tudo quanto é tipo, tem plataforma de tudo quanto é tipo, pra disputar o mesmo público. E daí, não sobra audiência pra ninguém. Então, fi, agora é chorar e tentar recomeçar. Mas nós não desistimos, porque não tem vergonha na cara, nós estamos aqui pra se divertir. Então eu vou continuar me divertindo aqui no YouTube, continuar me divertindo no Facebook, porque nós estamos aqui pela farra. Não ganha nada mesmo, vamos pela farra. Vamos pela diversão e pelos amigos, ok? Era isso, gente. Obrigadão. Até o próximo vídeo. Fui.